Vem novinha safadinha, vem novinha safadona Toma na pepecona, depois tu senta na onda Toma na pepecona, depois tu senta na onda Tenta na pepecona, depois tu senta na onda Tenta na pepecona, depois tu senta na pepecona Toma que toma na tua buceta, na tua buceta tu toma do tom Toma que toma, que toma, que toma que toma, que toma Eu sou pirogadão Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma só piroga não Na camisa 10 aí pro DJ sorriso porque ele merece E o bitch é ele, a Thalita E aí tio J, tá ligado né pô Vem novinha safadinha, vem novinha safadona Vem novinha safadinha, vem novinha safadona Toma na pepecona, depois tu senta na onda Toma na pepecona, depois tu senta na onda Toma na pepecona, depois tu senta na onda Toma que toma na tua buceta, na tua buceta tu toma do tom Toma aqui, 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 Amém.